Olá, tudo bem? Meu nome é Pátia Araújo e eu sou a pessoa que cuida deste lugar chamado Arquiteta do Papel, cuida deste canal lindo e maravilhoso e aqui você vai aprender sobre encadenação, sobre cartonagem, vai ter algumas dicas rápidas, vai ter passo a passo, tem várias coisas bacanas, interessantes do mundo da encadenação e do mundo da cartonagem. Então, venha, aproveite, curte todos os vídeos e se você quiser me acompanhar mais, saber dos meus cursos, saber um pouquinho mais de mim, aqui na descrição deste vídeo tem todos os meus contatos, tudo o que você quer saber de mim. Então, venha, aproveite, beijos e até mais, até qualquer hora, qualquer momento, qualquer, qualquer. Tchauzinho!